Interpretação da letra e música de Raul Seixas Quem não tem colírio usa óculos escuros E de jardias de Vasconcelos Quem não tem colírio usa óculos escuros A luz é muito forte, você tem medo de cegar Os olhos são bons, porém não conseguem ver O céu está manchado com os raios do luar Você tem medo da sombra do ar Foge dos sinais do vento Se perde no tempo, negando compreender o presente Vive o mundo das superstições Como se a metafísica fosse a realidade Seus olhos estão manchados Motivo pelo qual usa óculos escuros Você busca a cegueira Como suporte da vossa covardia Tem medo da feiticeira Razão de deixar Uma vela acesa Evitando a bruxa voltar Ela está em sua casa Nunca foi embora Então acende a luz do dia Com medo da noite chegar A escuridão é imensa Não tem como usar óculos escuros Uma tempestade interminável Você não quer enxergar Sabendo que Eternamente será escravo Mesmo que seja Descura das vossas ilusões Quem não tem colírio Usa óculos escuros Como você Recusa ver A vossa cara Será sempre inútil Disfarçado Disfarçado De moderno Um pobre zé ninguém Se não tem papel Escreva no muro Muito fácil Se não usasse Óculos escuros Não legitimaria As forças Do poder maligno Mas A vossa pessoa É bestializada Todavia você Não tem presente Com efeito Conforma com O futuro Usa óculos Escuros Para esconder O seu tamanho Não importa Que seja Eternamente Eternamente escravo Você já bebeu Daquela água Agora Precisa Vomitar Razão Pela qual Você fede No princípio Até pode aceitar Posterior Posteriormente Precisa rebelar Melhor morrer Que colocar uma máscara Na cara A serpente A serpente está na terra O programa No ar Objetivando Te devorar Mordendo 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 seu Calcanhar Papel Escreva no muro Melhor gritar Que se matar A vida Continua Mesma Cada coisa Em seu lugar Com dois galos A galinha Não tem como Chocar Entenda A metáfora Tanto pé na frente Que não se sabe Caminhar Todos Usando Óculos Escuros Quem não tem presente Conforma Com o futuro Qual é o futuro Metaforicamente Ser merda De esgoto Contaminando A água Do mar Edijardias Divas Concelos Contaminando Aqui Contaminando